Fala aí, aqui é o Rodrigo Polesso, cara da foto.com.br. Hoje eu estou aqui em Paris para tentar tirar uma foto interessante da Torre Eiffel. Agora, a Torre Eiffel, eu acho que já foi fotografado qualquer ângulo desse lugar todo aqui ao redor, certo? Mas a gente sabe que para tirar uma foto interessante, é interessante mostrar uma perspectiva que não seja usual, certo? Então, isso que eu estou tentando fazer, tentar tirar uma foto num lugar diferente, que pode ver que não tem muito turista aqui ao redor onde eu estou agora. Tentar ter uma foto numa perspectiva meio diferente, enfim, para tentar dar aquele toque pessoal e artístico na foto, certo? Então, eu vou tirar a foto e depois você vê no final o resultado, ok? Então, a mensagem é originalidade e mesmo em lugares como esse, que são os mais turísticos do mundo. Então, um abração, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri